Agora a gente dá um pulo nos pampas, Tchê. Vamos mostrar como foi a festa do pêssego, que é muito tradicional por lá. Está na época de saborear pêssego. Bem gostoso. Uma delícia. Chegar em casa agora, colocar na geladeira e comer. Das mais diferentes variedades e tamanhos. Eu vou lavar, vou descascar e vou comer. Depois de 30 anos sendo realizada na Vila Nova, zona sul da capital, a tradicional festa acontece agora no coração do centro da cidade. É muito melhor, porque eu ia lá na Vila Nova, era bem mais difícil, né? Mas a gente mora em Cachoeirinha, aqui ficou ótimo. Tem acesso aqui no caminho, né? Bom para consumidores e também para os produtores. São oito se revezando nas bancas. Muito bom. A expectativa nossa agora é que o próximo ano seja aqui de novo. Por mim eu não volto mais para a Vila Nova. Praticamente todo mundo compra esse, né? Tem aquele mais barato ou mais caro, isso aí está vendendo direto. Os pêssegos comercializados aqui no centro de Porto Alegre são produzidos na capital gaúcha. Qual será o segredo para ficar assim tão vistoso e com essa consistência? São pelo menos seis meses para enxergar esse ponto aqui, ó, para poder ser colhido. Uma fruta sensível que exige paciência e dedicação. Quem nos conta é o seu Ildemar Piber, que cultiva dez hectares de pêssegos na zona sul. É uma tradição em família. O falecido meu pai, com essa propriedade, ele comprou em 66 e começou a produzir frutas. Ele começou a plantar, já tinha uns agricultores que plantavam e dali nós começamos a plantar também. E vamos indo até hoje, né? O agricultor trabalha com a ajuda dos filhos e de um ajudante. Mas a maior parte da vida é com ele mesmo. Aos 66 anos, faz a fora das árvores, a adubação e também a colheita. Aliás, disse que andou preocupado com as chuvas do mês passado. A safra atrasou e alterou um pouco o sabor da fruta. Está mais aguada. Foi muita umidade, aí então ele fica mais aguado. Porque o pêssego é uma fruta que gosta muito do sol. O sol é que faz ela ficar adocicada, né? Mesmo assim, seu Piber está otimista. Deve colher em torno de 40 toneladas, que são escoados na feira, na central de abastecimento de alimentos do estado, a SEASA, e na venda direta ao consumidor. O maior orgulho é quando o consumidor lá prova e diz, ô, que beleza. É, o maior orgulho é quando ele recebe o elogio, né? A propriedade é uma das 20 que produz pêssegos na região. Ao todo, Porto Alegre conta com cerca de 700 produtores rurais que vivem no cinturão chamado de zona rural. Eles ainda mantêm as raízes na propriedade, né? Fazendo com que haja uma produção bastante significativa para a população de Porto Alegre. Legal, interessante essa matéria. Eu, particularmente, gosto bastante de pêssego, Gui Amaro. Você quer ver aquelas latas de doce de pêssego que tem um tio meu? Uma delícia, né? Manda um abraço para o padrinho gentil. Ele gosta de um doce de pêssego. Ele conserva também, né? É, que é uma delícia, né? Uma delícia. O pessoal do campo adora e gosta de fazer também, né? O pessoal que faz no campo também fica muito delicioso. O pêssego em conserva também. Legal, e nessas festividades de fim de ano, o pessoal come bastante o pêssego, né, Amaro? Come bastante. Agora, no final do ano, a pessoa come de tudo que tem direito, né? Porque no final do ano, a pessoa tem condições de ir em umas férias, de repente, visita um familiar, um amigo, e sempre tem algo diferente para saborear. Legal, então com essa festa do pêssego, a gente encerra mais um programa. Muito obrigado pela audiência. Bom final de semana. Um abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência. Até semana que vem.